Quais são os Yates mais luxuosos do mundo? Os Yates representam o auge da opulência e do luxo, oferecendo um mundo de indulgência inigualável nas águas. Estas embarcações deslumbrantes apresentam o que há de melhor em design, conforto e tecnologia, proporcionando uma experiência incomparável para aqueles que podem se dar ao luxo de os possuir ou alugar. Top 5 Com 134 metros de comprimento, o Yate Serene foi construído pelo estaleiro italiano Fincantiere e possui uma série de comodidades de luxo. Estas incluem uma sala de concertos, uma sala de cinema, um spa, várias piscinas e até mesmo uma pista de pouso para helicópteros. Top 4 Super Yate A Este Yate futurista de 142,81 metros foi construído pelo estaleiro alemão Blom Voz e é propriedade do bilionário russo Andrei Melnischenko. Sua arquitetura moderna e luxuosos interiores minimalistas tornam o Super Yate a uma obra de arte flutuante. Top 3 O Streets of Mônaco é um conceito de super-yate que recria a famosa cidade do Mônaco, incluindo réplicas da pista de corrida de Monte Carlo, o Cassino e o Hotel de Paris. Com 155 metros de comprimento, este yate temático promete uma experiência verdadeiramente única. Top 2 O Yate Eclipse foi construído pelo estaleiro alemão Blom Voz e é de propriedade do bilionário russo Roman Abramovic. O Eclipse mede 162,5 metros de comprimento e inclui luxos como um submarino a bordo, dois helipontos e uma piscina com fundo retrátil. Top 1 Com impressionantes 180 metros de comprimento, o Asam é o yate mais longo do mundo. Sua construção foi concluída em 2013 pelo estaleiro alemão Lürsen. Além de sua grandiosidade, este yate ostenta luxo em cada detalhe, incluindo interiores de designer e a mais recente tecnologia marítima. Os yates são muito mais do que meras embarcações, são símbolos de status e testemunhos de grandeza humana. Eles são uma combinação de design avançado, tecnologia inovadora e luxo extremo. Enquanto a posse de um desses yates é reservada apenas para a elite mais rica do mundo, eles continuam a inspirar sonhos de viagens marítimas em luxo e estilo para muitos de nós.